Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar de três lições sobre produtividade que todo consultor deve saber. Existe um provérbio russo que diz que se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos dois. E esse provérbio nos remete à primeira lição, que é faça uma coisa de cada vez. Estudos recentes sobre produtividade provaram em testes controlados em laboratório que uma pessoa unitarefas costuma ser mais produtivo do que uma pessoa multitarefas. Dê preferência a unitarefas, ou seja, a fazer uma coisa de cada vez. Ainda que você tenha inclinação para multitarefas, sejam seletivos em relação ao grupo de tarefas que você faz simultaneamente, porque se você assume tarefas demais, isso pode te colocar numa situação de dificuldade, inundado por muitas tarefas e acabar não conseguindo realizar muitas delas. Ok? Então, essa é a primeira lição. E a segunda lição vem de uma coisa chamada efeito dominó. E eu acredito que você já tenha visto aí demonstrações sobre o efeito dominó, demonstrações do efeito dominó em apresentações, onde uma sala cheia de dominós em pés estão lá formando uma figura geométrica e alguém derruba o primeiro dominó e ele sai derrubando o seguinte, o seguinte, o seguinte. Se você já viu isso, você sabe o que é o efeito dominó. O que talvez você não saiba é que um dominó, ele consegue derrubar o dominó seguinte com até 50% a mais do seu tamanho. Isso significa que o primeiro dominó, ele consegue derrubar o segundo dominó com até 50% a mais do seu tamanho, que derruba o seguinte também com 50% a mais do que o seu tamanho. E seguindo essa lógica, no décimo dominó, é possível derrubar um dominó de até 3 metros e meio. O que o efeito dominó nos ensina é que grandes realizações costumam ter começos modestos. Ou seja, muitas vezes nós temos o foco no resultado final que nós queremos, naquela realização enorme que nós queremos e ficamos ali meio que paralisados, sem saber por onde começar, já que o objetivo é tão grande, quando na verdade tudo que nós precisamos fazer é iniciar o primeiro passo, é dar aquele primeiro passo, derrubar aquele pequeno dominó do início da jornada e assim ir derrubando o seguinte, o seguinte, o seguinte, até que depois de um determinado momento, depois de um determinado tempo, a gente consegue realizar aquele objetivo enorme, que parecia enorme no início da nossa jornada. E a terceira lição é viver com prioridades. Quando uma pessoa diz para mim que não tem tempo para determinada tarefa, eu já entendo que aquela tarefa não é uma prioridade para ela. Todos nós temos a inclinação a colocar como prioridade aquelas tarefas que são mais confortáveis para nós. E aí acabamos muitas vezes perdendo tempo fazendo coisas que não têm relevância para os nossos objetivos. Em situações de atendimento, isso também ocorre. E é preciso que você esteja atento àquele volume de tarefas que está sendo desenvolvido dentro da empresa que você está atendendo, observando se aquilo tem relevância para os objetivos empresariais. Muitas vezes o empresário desenvolve uma enormidade de tarefas ali dentro da empresa que não tem tanta relevância com os objetivos empresariais e os objetivos da própria empresa. Então é importante estar atento a isso. A melhor maneira de você selecionar as suas prioridades é ver qual a relevância, o nível de relevância que aquela tarefa que você está executando naquele momento tem em relação aos seus objetivos no seu trabalho, na sua profissão, na sua carreira, na sua vida pessoal. Seja no que for, é sempre importante que você observe o nível de relevância que as tarefas diárias que você tem colocado como prioridades tem em relação aos seus objetivos de vida, aos seus objetivos profissionais e tudo mais. Então, basicamente é isso daí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. E se você não conhece ainda o meu treinamento de formação de consultores empresariais, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento e lá você vai ficar sabendo tudo o que precisa para ingressar na carreira de consultoria empresarial e viver integralmente da consultoria. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.